O prêmio Nobel de Química diz que medidas restritivas e de isolamento social podem ter custado mais vidas do que ajudá-la a salvá-las. Em entrevista ao jornal The Telegraph, o bioquímico britânico Michael Leavitt afirmou que o chamado lockdown não salvou vidas. Ao contrário, provocou o que ele chamou de danos sociais. Segundo ele, o isolamento extremo expôs as pessoas a abusos domésticos, alcoolismo e evitou que outras doenças fossem tratadas. Mas as afirmações dele não foram baseadas em nenhum estudo. O Nobel e professor da Universidade Americana de Stanford analisou também os números da pandemia na China e afirmou que o Reino Unido poderia apenas ter adotado o uso de máscaras e impor medidas de distanciamento social para conter o vírus. Na opinião de Leavitt, houve um pânico generalizado. Para ele, a pandemia chegou ao seu esgotamento na Europa. Para ele, a pandemia chegou ao seu esgotamento na Europa.